Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que negou readequação da pena do empresário Luiz Estevam. Os ministros da sexta turma do STJ confirmaram decisão monocrática do relator, ministro Rogério Schietti Cruz, e negaram provimento ao recurso especial da defesa do empresário e ex-senador Luiz Estevam, que buscava a readequação da pena que lhe foi imposta. Em ação penal que apurou o desvio ilegal de verbas públicas durante a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, o empresário foi condenado pelos crimes de peculato, estelionato e corrupção ativa em concurso material. Previsto no artigo 69 do Código Penal, o concurso material se dá pelo cometimento de dois ou mais crimes, idênticos ou não, em mais de uma ação ou omissão. Nesse caso, as penas são aplicadas cumulativamente e foi imposta ao ex-senador uma pena de mais de 26 anos. Após ter a pretensão indeferida no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a defesa interpôs recurso especial ao STJ, insistindo em que a vara de execuções penais poderia reexaminar a existência de continuidade que não foi reconhecida pelo juiz da fase de conhecimento. Mas a sexta turma manteve a decisão em que o relator já havia refutado o argumento, quando afirmou que a continuidade delitiva passível de ser decidida na fase da execução é somente aquela relacionada a processos distintos, no momento da unificação das penas. Ao fim do julgamento, o colegiado entendeu que o juiz da vara de execuções penais só tem competência para examinar a ocorrência de continuidade delitiva quando o réu for condenado em diferentes processos, se os crimes foram apurados em uma só ação penal, a sentença não pode ser alterada no momento da execução para eventual reconhecimento de concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, competência que é do juiz prolator da condenação, pois isso afrontaria o Instituto da Coisa Julgada. Tchau.